Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, vamos continuar de onde paramos no último vídeo que eu fui presa, levei 10 anos da minha vida para conseguir escapar da prisão sem ser presa de novo, e finalmente saí por aqui depois que eu entrei na parte do Porto, mas não falei com ninguém para não ser presa de novo. Certo, aí está todo mundo falando, aí agora eles me falaram para procurar a respeito da lenda, foi o que o Coisa me falou, certo? Foi o que o astrônomo me disse, para eu procurar saber mais a respeito da tal da lenda, né? Onde eu saio agora, caras? Por onde eu saio? Por onde vou? Quem sou eu? É duro quando você não sabe onde você tem que ir, né? Peguei dinheiro, dá para ir para cá? Pelo jeito não. Eu vou ter que cair aqui e esperar que ninguém me veja para eu não ser presa de novo, né? Se eu for ser presa de novo vai ser um pé no saco. Vixe Maria, eu vou para onde agora, hein? Caraca, eu saí no começo do jogo, velho. Ok, 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 ok. É, esse daqui eu sei que esse Manolo bate, então... Beleza, consegui bater nele sem morrer. Já foi um grande de um avanço. Lembrando que eu só estou tendo que voltar tudo o que tem aqui embaixo, porque eu caguei do jogo quando eu levei tiros dos nossos amigos e quando eu fui presa, né? Deixa eu ficar pronta para correr. Puta cara, essa escola não bate direito nos bichos, né? Beleza, o cara perdeu um sanguinho ali. Vou levar um tirinho aqui, sem dúvidas. Incrível que esse bicho não me viu e não me atirou em mim. Espera ele levantar. Pior que ele tapa a passagem ali e se eu for levantar para coisar ele vai me acertar. Mas que merda, velho. Não dá para eu matar esse Manolo sem morrer junto também? Que coisa. Gente, esses clones são difíceis e eu que achava que o segundo jogo era difícil. F6, gerenciando as partidas salvas, fazer uma cópia de segurança. A9. Exclui. Ok. Agora eu preciso saber mais a respeito da lenda. Vamos lá na biblioteca. Não, se bem que... Espera aí. Caraca, velho. Tem dois Manolo aqui. Espera um pouco mais. Tem um cara preso ali. Tem um cara pronto para atirar ali em cima. Era para cá que era a tal da biblioteca, não era? Era para cá a biblioteca. Lembrando que está todo mundo me falando que eu tenho que ser bem discreta na minha busca. E agora com quem que eu vou conversar? Conversar com a pessoa errada lasca porque aí eu vou ser presa, né? Um monte de gente aqui. Vou perguntar algo para a pessoa errada e da nossa também. Bom dia. Essa conversa sobre a lenda é estranha, não você acha? Eu posso guiar você através da biblioteca de publicação. Tem um livro que fala sobre a lenda. Eu posso mostrar para você. Mas, primeiro, eu gostaria que você gostaria de fazer um tipo de água aqui na cidade. Sim. É o único tipo de água que eu vou beber. E é realmente desgustante. Está vendo que tem um alarme ali, está vendo? É por isso que eu sei que eu não posso conversar com qualquer um. Meu holomapa também não me ajuda em nada, né? Ilha principal. Torre de água. Tem que ir lá para a esquerda, para cima. De acordo com esse mapa. Supondo que esse mapa esteja certo, eu vou lá para cima, então... Eu preciso ir atrás de mudar o gosto da água, então é isso. Passei. Legal. Legal? Que merda que eu estou fazendo aqui? Ilha principal. Torre d'água. Cara, como é que eu chego ali? É para cá que eu tenho que ir, cara. Se for para cá, eu estou ferrado. Ok. Já percebi que não dá para ir por ali, então. Puta, velho. E agora onde que eu vou? Torre d'água. Torre d'água. Como é que eu chego lá em cima? Não, não. Não tem uma glória aqui ainda. Vamos morrer. F***. Como é que eu chego na torre d'água? Tch, caras. Tch, caras. Tch, caras! Como é que eu vou nos lugares se ninguém me fala onde eu tenho que ir, caras? Tch, caras. Tch, caras. Tch, caras. Certo. Ninguém nunca ouviu falar disso. Como é que eu faço pra ir na torre de água agora, hein? O que é isso? Eu vou levar um coice. Olha, tem um cavalo aqui, velho. No segundo jogo do Twin Sim eu falo com os animais. Isso é incrível. Eu entrei tipo no estábulo do lugar, cara. Alguém mais reparou que eu tô perdida? Pá cacete, que eu não sei como é que eu faço pra ir num tal do lugar. Vamos ver. É, ninguém quer falar da lenda pra mim. Mas eu já sei que eu tenho que mudar o posto da água. Como é que eu faço pra chegar lá é que eu não sei. Esse mapa não me ajuda em muita coisa. Será que eu tenho que ir pra outra ilha? Ilha principal. Mas como assim, ilha principal? É, mas como é que eu faço pra ir mudar o posto da água? Preciso de uma torre de água. Oi, meu amor. Fala. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa conversa sobre a legenda é estranha, não você acha? Bom dia, young Quetch. Julia falou muito sobre você. Você sabe, Julia, ela é uma boa garota. Às vezes ela assiste um pouco de TV, mas há alguma verdade em sua história. Alguém deixou uma box de folha de leves na isleta em fronte de minha casa. É muito barato para chegar lá por água, e já que a bridge do lado da isleta caiu, a única forma de chegar lá é para voar. Certo. Ok, mas isso não me ajuda no quê, exatamente? Eu vou salvar porque eu não morri ainda, então... A gente salva, né? E eu até excluo o A9, vai. Ok, ele é principal. Porto Beluga. Ok, isso me ajuda em quê, exatamente? O que eu faço para ir na tua torre d'água? O que a moça falou era por aqui, então, né? O cara desceu. Vou bater nele agora. O cara desceu do lugar. Beleza. Beleza, eu já entendi. Amigo, eu já entendi. Tá bom, eu entendi que não tem mais combustível no negócio. Tá, onde que eu vou arrumar combustível? Não tem mais combustível na maquininha? Beleza, eu entendi. Ué? O que eu já estava? É, por aqui é onde eu iria para ir para algum lugar. O cara foi no banheiro, mas eu não tenho gasolina. No more gas. No more gas. No more gas. O cara mexeu naquilo ali. Esse jogo é meio retardado. Ai, caraca. Preciso comprar combustível. Onde que tinha negócio de combustível mesmo, hein? Tinha algum lugar por aqui, se eu não me engano. Não tinha negócio de combustível por aqui? Loja, sei lá. Não podia comprar essas coisas. Meu Deus. Meu Deus. Onde que eu tinha um lugar para comprar combustível mesmo, hein? Gente. Tinha um lugar para comprar. Preciso comprar combustível. Tô falando que aquele mapa não ajuda em porra nenhuma. Ah, aqui, ó. Aqui é o lugar que eu tô procurando. Preciso comprar combustível, você viu? Tô falando. Tô falando. No more gas. No more gas. Meu Deus, eu... Beleza, tem um combustível para 10 viagens, aí eu não vou poder ficar errando. Eu imagino que eu tenho que pegar aquela porrinha lá para eu conseguir ir para algum lugar, né? Vamos para cá, vamos para cá, deixa eu ir lá, vamos para lá. Isso que demora no jogo, né gente? Como a gente não conhece, esse tipo de coisa demora. Mas eu peguei o combustível, agora eu só preciso ir para algum dos lugares, vamos ver se a maquininha me leva. Vamos ver, vamos ver. Legal amigo, valeu por parar para fazer xixi. Que engraçado, velho. Vamos ver. To the water tower. Oh, isso é para fazer, mano. Beleza. Ah, tá vendo? Eu realmente precisava pegar o barquinho aqui, senão eu acho que não tinha como ir. Beleza. Legal, eu tenho combustível para mais 10 viagens, entre aspas. F6. Fazer uma cópia de segurança. A11, excluir o A10. Excluir. Se eu estiver fazendo tudo certo, presumindo que eu esteja fazendo tudo certo, né? Beleza. Beleza. Tem algum cartaz aqui, alguma coisa falando. Beleza. É, só as coisas falando sobre mim que eu escapei da prisão. Achei que ia ter coisa aqui, porra. Combustível, sei lá. Da hora. Beleza. Beleza. Entramos. Me dá sanguinho aqui que eu estou mal. Isto, valeu. Isso, obrigado, amigo. Estamos conversando bem. Vamos ver. Legal. Vamos pegar logo esse dinheiro aqui e tudo. Vamos ver se ele fala alguma coisa aqui para mim. Beleza. Não jogue nada no reservatório, que é justamente o que eu vou ter que fazer. Eu me jogo. Frasco de xarope. Beleza. Prontinho, joguei. Agora a gente pode ir lá para a biblioteca. Estou meio perdida ainda no jogo, como vocês podem ver. Mas aos pouquinhos a gente vai se acostumando, gente. Deixa eu andar logo antes que chegue mais alguém aqui para me bater. Antes que algum clone apareça. Nona viagem. Beleza. Beleza. Vamos para a ilha. Pelo menos estamos conseguindo andar um pouquinho no jogo, né, gente? Ai, cacete. Eu vou levar uma porrada de uma bola aqui. Não vi, não vi que tinha um cara aqui. O que eu posso passar? Por trás, está vendo? Vem aqui por trás. Vai ser difícil de coisar ali, hein? Deixa eu ver se eu pego e recupero um tanquinho aqui para mim. Estou apanhando que nem uma condenada, gente. Nossa. Nossa. Vamos para lá. Vamos para a biblioteca. A biblioteca era para cá. Né? Vamos ver. Vamos ver o que a gente consegue descobrir. Vamos ver. Vamos ver. Não era por aqui. Era? Gente, eu estou indo pelos caminhos errados, eu acho. Caraca, velho. Por que eu estou indo pelos caminhos errados? Ué. Caraca. Não era para cá? Na biblioteca? Então não era. Ok. Quase morri, gente. Nossa. Onde que era a droga da biblioteca? Era para cá. Era para cá. Está vendo? Esse que é dose. Se eu não conheço direitinho os caminhos do jogo, você fica morrendo sem necessidade. Isso sucede, cara. Isso realmente sucede. Deixa eu ver. Era para cá, a biblioteca? Era, né? Caramba. Como é que eu esqueço tão fácil dos lugares dos jogos? Nossa. O pessoal está bravo comigo, hein? Caraca, velho. Não dá para eu pegar nada aqui nessas árvores? Sangue? Sei lá. As árvores não dá para pegar sangue, cacete. Preciso de sangue, gente. Não dá para pegar. Vamos lá, que eu já sei qual é a pessoa certa com quem eu tenho que conversar. Obrigado pelo dinheiro, mas agora eu agradeceria se pudesse me dar um pouquinho de sangue. Peguei um pouquinho. Vou ter que ir me recuperando, gente, porque eu estou quase perdendo essa vida aqui. Tudo é vigiado, vocês estão vendo? Nossa, eu preciso de um pouquinho de sangue. Ah, cadê o nosso amigo? Cadê meu amigo? Aqui, eu tinha que beber água. Beleza. Você acabou de ir lá. Eu sigo você, amigo. Vamos lá. Vamos seguir o nosso amigo. Vamos ver o que ele vai dizer para a gente agora. Vamos descobrir um pouquinho mais sobre a lenda. Sobre a lenda de Sandel. Nossa, ele está trancadinho, meu. Nossa, tem um lugar só com um livro grandão. In the distant past, when the Spheros, Rabi Bunnies, Quetches, and Grobos emerged from the original primordial soup, centuries before Dr. Funfrock's coup, a prophecy was pronounced. Its text is hardly remembered today, and that is why people now refer to it as the Legend. Um segredo sobre a lenda ainda pode ser descoberto em algum lugar no coração do deserto da Folha Branca. Você viu o que eles falaram? Você viu o que eles falaram? Antes do aparecimento do Dr. Funfrock, havia uma profecia, que todos poucos se lembram, por isso ficou conhecido como a lenda. Tudo que se relaciona a esta lenda se refere a uma missão de um herdeiro que chegará um dia e será chamado para vencer um tirano. Um segredo sobre a lenda ainda pode ser descoberto em algum lugar no coração do deserto da Folha Branca. Beleza. Aí ele me fala agora no meu holomapa que eu tenho que ir para o deserto da Folha Branca. Deserto da Folha Branca, amigos, tá vendo? Agora eu preciso encontrar o tal do amigo lá do cara para eu poder ir para o deserto da Folha Branca. Beleza, agora eu já sei onde que eu tenho que ir. Eu tenho que ir para o deserto da Folha Branca e para isso eu preciso ir lá no tal do Porto Beluga. Onde ele me falou que é onde teria alguém que poderia me levar para fora da cidade. Porque eu com certeza não vou conseguir comprar uma passagem, né? Ah, sim, estamos progredindo um pouquinho mais no jogo, meus amigos. Estamos ou não estamos? Claro que estamos. Agora o que eu preciso fazer é achar sangue. Preciso achar sanguinho, gente. Preciso pegar sanguinho para eu ir para os lugares. Certo? Certo. Agora eu preciso pegar lá aquele carrinho de novo e ver se eu consigo ir para o Porto Beluga. Sei lá onde é que fica isso, né? O problema é você descobrir onde que fica o tal do lugar, né? É ou não é? Não, 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 não. Vou levar um subpapo ali agora, né? F6. Gerenciando as partidas salvas. Fazer uma cópia de segurança. A12. Excluir o A11. Excluir. Voltar ao menu. Voltar ao jogo. E eu estou com o meu sangue cheio, graças a Deus. Sangue cheio não, com as minhas vidas cheias. Mas eu estou bem pouquinho aqui, hein, meu? E eu preciso ir para cá, que é o lugar principal. Até eu chegar no meu carrinho, hein? Mas, menino, você já sabe da lenda. Não precisa falar mais nada. Tudo que você precisa agora é de sangue. Né, meus amigos? Será que o meu carrinho me leva para lá? Sanguinho. Quero mais sangue, amigo. Deixa eu ficar entrando e saindo. Estou fazendo isso daqui para eu pegar sangue, tá, gente? Beleza. Magia. Magia. É. Vai demorar com o sangue, né? Será que não dá para pegar mais nada, gente? Do coisa do seis aqui? Dinheiro. Dinheiro. Quero sangue, velho. Estou assaltando a casa da mulher, gente. Estou assaltando a casa da mulher. Dois de sangue. É a toa que a gente não consegue. Dois coisinhas de sangue, velho. Não dá para eu pegar nada de sangue daqui? Ah, nem vou conversar com você. Não tem que conversar com você mais. Só vou assaltar a sua casa, só. Ok. Normal. Vamos pegar sangue. Não é sangue. Um tiro que eu levar, um lugar que eu bater, eu morro. Já reparou? Deixa eu ver. Beleza. Um só popinho que eu levar, um só uma porradinha que eu levo, eu perdi meu sangue e lascou-se, gente. Gente, me desculpe, mas eu não conheço outro jeito de fazer isso daqui sem... Se não for assim. Deixa eu entrar nos lugares da casa. Ai, cara. Está vendo? Eu perdi todo o sangue que eu recuperei. Só porque eu bati aqui. Não estou fazendo isso para nada, né? É para nada. Se eu estou pegando dinheiro na casa da mulher. Preciso mesmo de sangue, cara. Nossa senhora. Deixa eu ver. É, gente. Chega de ficar enrolando e pegar... Ai, Cláudia. Tu é burra, hein, filha. Puta, gente. Desculpa, mas é que esse negócio de você bater na parede e perder sangue é muito idiota, velho. Nossa senhora. Caraca, velho. Que ridículo. Com todo cuidado. Ai, não adianta. Eu fiquei fazendo isso para pegar sangue e perdi tudo já. E aí? Você não vai me dar mais sangue agora? Está de mal comigo? Ah, que lindo. O negocinho está de mal comigo. Ele não me dá sangue mais. Oh, meu Deus. Jogo bobo. Tem que tomar cuidado para não bater nas paredes, porque senão a gente morre. Só que legal. Eu perco todo o meu sangue porque eu bati na parede. Caraca, velho. Mas que jogo tosco, velho. Como é que você pode perder sangue só para bater na parede? Agora mesmo que eu vou morrer. Dá bastante sangue aí, pelo amor de Deus. Dá sangue aí para mim. Beleza. Vamos ver. Para a torre de água? Não. E agora? Como é que eu vou? Para onde eu vou? E como eu vou? Legal. Agora mais limpecilho porque eu não sei para onde eu vou e como eu vou. Que legal. Porto beluga? É, ele falou, mas é no porto. É no porto que eu tenho que ir. Porto beluga. Ah, é só para ir no porto normal, não é? Ah, então o porto é para cá. Bom, gente. Eu já enrolei demais. Peço desculpas a vocês porque ela demora que eu tenho para fazer certas coisas. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E aí depois eu vou tentar dar um jeito de a gente descobrir no próximo vídeo como ir para o deserto da folha branca. Certo? Vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Espero que vocês estejam gostando dessa série. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.